Hoje é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. São mais de 45 milhões no Brasil. No Estado, cerca de 35% das vagas de trabalho exclusivas para essa população não são preenchidas. Para promover a inserção desses trabalhadores, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social vai participar na sexta-feira do Dia Nacional de Contratação das Pessoas com Deficiência. Na contramão do aumento do desemprego, os vínculos referentes a pessoas com deficiência aumentaram 6,20% no Estado em 2015. O crescimento é acreditado à Lei de Cotas, que exige a reserva de 2% a 5% das vagas para deficientes, conforme o tamanho da empresa. Mas os dados mostram que é preciso avançar. Quase 36% dos empregos ofertados não são preenchidos. Hoje, as agências do Cine no Estado dispõem de 442 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência. Desse total, mais da metade não exige experiência na função. O preenchimento dessas posições esbarra principalmente em um fator, as exigências dos empregadores. A qualificação do candidato à vaga, a escolaridade, 50% dos candidatos tem que ter ensino médio, no mínimo tem que ter o ensino fundamental completo e nem todos têm. A gente tem orientado ambas as partes, mas temos conversado bastante com os empregadores que flexibilizem um pouco as exigências para que possam empregar um número maior de pessoas. O Ministério do Trabalho é responsável por fiscalizar as empresas e garantir que elas cumpram a lei. Segundo esta auditora fiscal, a maioria das vagas é dirigida a pessoas com baixo grau de deficiência, excluindo grande parte daqueles que procuram emprego. O que nós auditores fiscais constatamos é que a empresa só começa a contratar empregados com deficiência quando há uma fiscalização. Então tem várias empresas no Rio Grande do Sul e no Brasil que ainda não foram auditadas por falta de auditores. Fael trabalha no setor do Ministério do Trabalho, responsável por essa fiscalização. Ele tem baixa visão, por isso utiliza um sistema de computador com letra ampliada e leitor de tela. Mas diz que, em geral, as empresas não estão preparadas para receber funcionários com deficiência. Muitas vezes elas acabam deixando de contratar pessoa com deficiência simplesmente por desconhecer as adaptações, que muitas vezes são bastante simples, que a partir delas as pessoas conseguem desempenhar suas atividades. Os softwares que eu utilizo para ler o computador, apesar da minha deficiência visual, eles não custaram nada para o Ministério do Trabalho, também não custariam nada para as empresas. Isso me permite utilizar normalmente o computador. Esta sexta-feira será dedicada às seleções de emprego para pessoas com deficiência em 38 agências do CINE no Estado. Além de conhecer as vagas ofertadas, os candidatos vão receber orientação profissional e previdenciária.